Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória que trata da nova taxa de juros que será usada nos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A repórter Gabriela Noronha tem as informações ao vivo. Olá, Gabi. Olá, Lilian. Boa noite. Uma boa noite a todos. É isso mesmo. O texto base da medida provisória já havia sido aprovado na última quinta-feira, mas ainda faltava análise de emendas que poderiam alterar o conteúdo da medida provisória. Todas as sugestões de mudança foram rejeitadas pelos deputados e o texto segue agora para análise no Senado. Pela proposta, a TLP, que é a taxa de longo prazo, será utilizada como referência pelos contratos assinados pelo BNDES, que é um banco estatal de fomento a partir de 1º de janeiro de 2018. Se a medida provisória for aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, a taxa será usada nos empréstimos concedidos pelo banco, que utilizam recursos do Fundo de Participação, o PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e também do Fundo da Marinha Mercante. De acordo com o governo, o objetivo da substituição da taxa é fazer com que os juros cobrados pelo BNDES se aproximem das taxas, das condições de empréstimos praticados pelo mercado. Volto com você no estúdio, Lilian. Obrigada, Gabi. A distância geográfica entre o Brasil e a China não impede a aproximação entre as duas maiores nações emergentes do planeta. Desde 2009, a China é o nosso maior parceiro comercial. Também mantemos relações diplomáticas e acordos de cooperação com os chineses em áreas como ciência, tecnologia e infraestrutura. Em viagem oficial ao país asiático, o presidente Michel Temer busca novas parcerias e investimentos para o Brasil. O repórter João Pedro Neto nos conta agora um pouco mais sobre as relações entre Brasil e China. Uma civilização milenar em um mundo contemporâneo. Na China, das dinastias e dos imperadores, de grandes filósofos, construções imponentes e uma arquitetura única. As referências tradicionais estão, hoje, lado a lado daquilo que se apresenta como moderno. Cultura que está por todo o mundo. No Brasil, se a culinária é bem difundida, a medicina tradicional chinesa ganha cada vez mais adeptos. Esse especialista chinês, radicado há mais de 10 anos no país, diz que a procura tem aumentado. Todo país tem aumentado hoje, mas hoje, acho que brasileiro também, tem muita gente que procura aumentado. Artes marciais tradicionais, como o Tai Chi Chuan, também tem atraído mais praticantes. Posso usufruir dos benefícios atuais do Tai Chi Chuan, me mantendo distante da ansiedade, da depressão, da falta de energia. Não perder o foco, a atenção, me manter equilibrado mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Até o mandarim, idioma oficial da China, está em alta no Brasil. Se a China tem espaço no Brasil, o contrário também acontece. Mais de 16 mil brasileiros vivem no país asiático, como a Miranda, que começou vida nova em Pequim há 34 anos. Tem muitos estudantes interessados na China hoje, na língua, na cultura, jogadores de futebol, pessoas que estão interessados em abrir aqui lojas para vender produtos brasileiros. Outros brasileiros, como esse empresário, que se fixaram na China, veem no país uma oportunidade. Nós atuamos no mercado de motor de geladeira e o mercado chinês corresponde a perto de 40% de toda a demanda mundial. A China é a principal parceira comercial do Brasil desde 2009 e também tem feito muitos investimentos. Na diplomacia, a relação é de parceria estratégica global. Os países cooperam em várias áreas, infraestrutura, ciência e inovação. Já lançaram satélites em conjunto e coordenam posições em grupos como os BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo. O comércio externo do Brasil teve um grande crescimento, especialmente com a China. Conseguimos chegar a um patamar de 45 bilhões de dólares com um superávit de 16 bilhões a favor do Brasil. Realmente é um crescimento de 33%. É aqui na capital Pequim que acontece a primeira parada do presidente Michel Temer na viagem de quase uma semana à China. Antes de participar da cúpula dos BRICS na cidade de Xiamen, o presidente faz uma visita de Estado ao país para fortalecer a relação, ampliar a cooperação e aumentar as oportunidades de negócios. Que país o presidente Michel Temer vai apresentar aos chineses na sua visita? Um país que está fazendo reformas, um país que tem compromisso com a disciplina fiscal, um país que se abre aos investimentos externos, um país que está disposto a melhorar, de todos os pontos de vista, o seu ambiente de negócios. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.